Chegou a hora de movimentar a cidade administrativa, onde acontece o Aparecida Show. Foi só liberar os portões para a solidariedade começar. Até sábado, a entrada será 2 kg de alimentos não perecíveis para ajudar as famílias atingidas pela tragédia no Rio Grande do Sul. Domingo, último dia da festa, o acesso será liberado para mulheres e crianças. É o momento de abraçar quem está precisando e não é nada perto do que eles estão passando. Todos nós aqui estamos contribuindo hoje e é muito importante que a sociedade venha todos esses dias por essa causa nobre. Eu estou dando o nome dessa festa, a festa da solidariedade. As pessoas vêm, participam de uma festa maravilhosa e com seu gesto de solidariedade, traz que o alimento, a gente possa enviar esses alimentos para o Sul, para ajudar os nossos irmãos que estão passando por um momento muito difícil. O Aparecida Show comemora os 102 anos da cidade. Por isso, a expectativa é receber cerca de 30 mil pessoas por dia. Com tanta gente no mesmo lugar, a segurança foi reforçada pela Polícia Militar e Guarda Civil, que está, inclusive, usando detector de metais para evitar qualquer tipo de surpresa. A população pode ficar tranquila aqui. Aqui nós estamos com 72 policiais na área interna e na área externa. Um policiamento reforçado na área externa para evitar furtos e roubo de veículos e atranseuntes. Dá uma bastante segurança para a gente, né? Desde o início da entrada ali até agora a gente se sente seguro aqui dentro, confiável. Dá para trazer a família toda? Dá para trazer a família toda e aproveitar o máximo aqui. Pode vir tranquilo aqui que é excelente. Segurança aqui está de parabéns. A gente vem com criança, vem com a família, a gente percebe que sente aquele aconchego tanto da comunidade e também a segurança pública está presente. No espaço tem ainda parque de diversões para as crianças e, claro, muita comida. A praça de alimentação cobre quase todo o espaço do Aparecida Show e, por onde a gente olha, encontra um prato mais apetitoso do que o outro. Muita coisa, muita variedade de comida. Comer uma jantinha, né? Faz parte. Isso é do brasileiro. A jantinha está maravilhosa. Só vim aproveitar aqui, bacana demais. O Aparecida Show movimenta a economia da cidade. São dezenas de famílias que aproveitam a oportunidade para comercializar produtos para garantir uma renda extra em casa. E tem bancas aqui que oferecem pastel, hambúrguer, espetinho, cachorro quente e jantinha para fisgar e garantir boas vendas durante a festa. Tem as variedades que o povo gosta, então a gente vai fazendo todos os anos. A gente acredita na festa, muito público, o público é bom todos os anos. E na abertura da festa, momentos de louvor e adoração. Vários artistas locais subiram no palco e soltaram a voz. Teve também Maria Marçal. E um dos principais nomes do gospel no Brasil, Fernandinho. Música 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 Tchau, tchau.